Esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais assuntos do dia Eduardo Costa, Rita Mundim, Ricardo Kertzmann e Malco Camargos. E a gente começa com a expectativa, todo mundo nessa expectativa, o presidente eleito Lula faz um pronunciamento, daqui a pouco, a expectativa para agora, às nove, nove e pouquinha da manhã, para anunciar novos ministros que vão compor a equipe de governo. Há quase duas semanas da posse presidencial, o petista divulgou os chefes de apenas seis das 37 pastas da esplanada dos ministérios. Eduardo Costa, te dando bom dia e te perguntando, seis ministros já foram definidos, praticamente ali definidos, tem mais uma turma para entrar aí pelas contas, mais 31 ministros, o que você está esperando aí dessa nova composição de governo? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Por sorte, o ouvinte da Itachai, que é um ouvinte muito fiel, ou seja, que acompanha a gente todo dia, toda hora, já percebeu que eu não sou muito forte em bastidores de política, em projeções políticas, em análises políticas. Tem outros aí que são bons nisso. Eu sou um franco atirador. E como tal, eu tenho alguns conceitos. Por exemplo, eu acho que 37 ministérios é um absurdo. E essa história de que não vai aumentar o custo, vírgula, né? Agora, aí nomeia, o Lula escolhe o Haddad para ser o ministro da Fazenda. Todo mundo, ah, político não, tinha que ser técnico, não sei o quê. Então, gente, um político formula política e leva a equipe técnica. Até onde eu consigo vislumbrar, os nomes que ele já anunciou, são nomes respeitados. Deixa eu falar os nomes, pode? Ó, Fernando Haddad da Fazenda. Não, eu estava falando dos nomes da Fazenda. Ah, dos nomes técnicos da Fazenda. Da Fazenda. Entendi, beleza. Aí, nomeia o Aloysio Mercadante, que eu já estive perdendo umas três vezes para entrevistar, é o mais chato cara do mundo. De perto, é uma pessoa chata, insuportável, pelo menos para mim. Mas nomearam o Mercadante para o BNDES. Eu falei assim, gente, o cara é de confiança do Lula há 100 anos. E é um cara que já foi, é político, é um cara que sabe. Os nomes que ele anunciou ontem, que eu não conheço ninguém, e aí só conheço o tal do Barbosa, que foi da Dilma. Os outros nomes que ele dá, inclusive duas mulheres, o currículo é invejável, enfim. Então, me parece que é uma equipe de primeiro time. Então, mas agora eu queria falar do cara que foi convidado e depois desconvidado. O cara está no Espírito Santo, ocupou um cargo lá no governo do Espírito Santo, foi chamado para ser o chefe da Polícia Rodoviária Federal, e aí os petistas caíram de pau, alguns jornalistas poderosos também, e o Flávio Dino voltou atrás e falou, não, isso não pode mais, porque está causando polêmica. Ô Júlio, eu definitivamente penso muito diferente das pessoas em relação à política. Se o Lula viesse aqui, em setembro, Eduardo, entrevista o Lula, naturalmente que entre as perguntas que eu faria a ele, estaria a de que, como é que o senhor se candidata a presidente sem poder ir à rua, para o senhor chamar do Lula ladrão? Agora que o Lula está eleito, se ele vier aqui semana que vem, e eu estiver fazendo entrevista com ele, ele fala, como é que vai o senhor presidente, tudo bem? Para mim, boa sorte para o senhor. A visão é outra. Então, se o cara era a favor da Lava Jato e manifestou nas suas redes sociais que era a favor também da prisão do Lula, isso gera impedimento para ele agora figurar no time. Eu era a favor da Lava Jato, Júlio? Eu era a favor da prisão do Lula? Se eu fosse a vitor público e o Lula me chamasse para trabalhar amanhã, eu ia agarrar de unhas e dentes para ajudar o homem? Eu não devo estar errado, mas é assim que eu penso. A única coisa que me resta é pedir à senhora que está me escutando que fale com o seu filho. Cuidado com o que escreve, com o que fala nas redes sociais, porque lá na frente pode estragar a vida dele. Mas eu não entendi a demissão do moço. Se o moço é bom profissional, Júlio? Se é bom, né? Se é bom, é bom. Os nomes anunciados até agora, Ricardo Kertzmann, Fernando Haddad na Fazenda, Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, José Múcio Monteiro na Defesa, Mauro Vieira, Relações Exteriores. Ainda teve Margarete Menezes na Cultura, e aí teve uma pressão e tal, e o nome que o Eduardo lembrou, Luiz Mercadante, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos. Bom dia, Júnior, para mim, a grande questão, essa sempre discussão de 37 ministérios, Estado grande, Estado mínimo, eu acho que o Estado tem que ter o tamanho necessário. O Estado tem que ser eficiente, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser produtivo. Quando a gente fala em 37 ministérios, eu fiz um pequenininho estudo, assim, tentando entender os nomes dessas passas todas. E eu queria deixar uma reflexão aqui para todos vocês, para o nosso ouvinte. Olha só, Júnior, a gente vai ter o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ministério da Pesca, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Será que não dá para unificar essas três passas em uma só? Edu, olha essa aqui. Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e, por fim, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Não há uma redundância nisso tudo? É só botar Ministério de Gente. Olha que interessante esse... A gente vai ter o Ministério dos Transportes, e a gente vai ter em separado o Ministério dos Portos e Aeroportos. A questão aqui me parece, de forma muito clara, que é transformar a União, o Governo Federal, num grande cabidão de emprego, para poder abrigar de A a Z, que é isso que o PT quer fazer, e depois espetar conta, no lombo da iniciativa privada do trabalhador. E aí vai o encontro um pouquinho daquilo que a gente falou ontem, sobre salários, sobre meritocracia, sobre eficácia do serviço público. Como que vai funcionar bem uma estrutura desse tamanho, com tantos cargos, com salários tão grandes, com tantos benefícios, e a gente pagando a conta? Rita Mundim, então, essa expectativa de anúncio aí, dos 37 ministérios, ou pelo menos dos 31, né, porque seis já foram anunciados, e os nomes que já chegaram a ser publicizados até agora. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero concordar e assinar embaixo, em tudo que o Ricardo Kertzmann disse, porque a conta é nossa. Então, a gente tem essa sensação. A gente tem que lembrar também, uma coisa muito importante nos dias de hoje, é a logística da decisão. Quando tanto o Ministério tratando das mesmas coisas, vai haver um conflito. Vai haver um conflito entre os próprios ministérios. Quem é que vai opinar sobre isso ou aquilo? Então, se você tem desenvolvimento agrário, juntamente com o Ministério da Agricultura, quer dizer, Ministério da Pesca, então, gente, hoje o mundo é franciscano, né, a gente tem que ver que é preciso transparência na gestão pública e é preciso eficiência. Então, realmente, 37 ministérios, 14 a mais, se a gente somar os cargos de confiança, jatinho para transportar ministro, com o custo de toda essa estrutura de segurança, etc. e tal, e representatividade desses ministérios em cada estado. E a conta é da sociedade brasileira. Nós somos um país pobre, que está começando a sair da crise herdada do governo Dilma Rousseff. Então, o PT deixou o Brasil terra arrasada. E agora, para conseguir contemplar uma aliança que vai do PSOL ao PSDB, comandada pelo PT aí no centro, com mais força, a sociedade brasileira tem que pagar essa conta desses arranjos políticos, porque isso é para acomodar os companheiros, e não para trazer melhor eficiência do serviço público prestado ao brasileiro. E o que mais me espanta, não tem quadros novos, é mais do mesmo, é nomear aqueles que, desde a transição do Sarney, lá atrás, em 1985, fundaram esses partidos, que vêm mudando de nome, mas os caciques são os mesmos. Então, isso causa muita indignação. Não tem novidade técnica, não tem inovação na política brasileira. E se não tem inovação na política, não tem inovação na forma de fazer política, e nem naquilo que a política entrega para a sociedade. Portanto, muito triste pela reforma administrativa avessas, muito triste por não termos nenhuma surpresa com nomes que podem fazer algo de novo, e muito triste por ver pessoas da cena do crime voltando à cena da gestão. Ô, Malco Camargos, o Eduardo Costa vê algumas coisas boas, alguns nomes bons, Ricardo e Rita, um pouco mais incisivos na crítica ao governo que está sendo montado, e eu queria ouvir a sua leitura. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Me impressiona já a gente fazer um julgamento de todo o governo com apenas seis nomes anunciados. Não dá para falar o que vai acontecer sem, de fato, ter esse mosaico, esse quebra-cabeça todo em mãos. E algumas perguntas são relevantes para serem feitas. Qual a capacidade técnica de cada uma dessas pessoas? De quais partidos eles vêm? Pois, fazer parte de um partido significa que esse partido dará apoio ao governo no parlamento. E vou voltar a falar disso daqui a pouco. Quais estados terão representatividade? E também, não menos importante, quão diverso será esse ministério? Ou seja, será um espelho da sociedade brasileira? Ou será um espelho de parte da sociedade? Ou, como quase sempre acontece, um espelho da elite brasileira, esse ministério? Agora, sobre 37 ministérios, é importante dizer uma coisa. Às vezes, a criação de um ministério, ou quase sempre, mostra muito mais sobre a importância do tema para o governo do que, necessariamente, o incremento de volume de gastos. O número de ministérios pode não impactar aumentos dos gastos públicos. Nós já falamos aqui, por exemplo, da importância da criação do Ministério da Indústria. Isso agora vai acontecer. Ao criar o Ministério da Indústria, qual é o sentimento que dá para o empresariado? Que ele tem um canal de interlocução direto com quem fala com o Presidente da República. No governo anterior, não era assim. Tinha que falar com o secretário que ele falava com o ministro, esse ministro falava com o presidente. Então, o Ministério quer dizer também atalhos para a gestão. O Ministério, então, pode gerar mais eficiência. E mais do que isso, o Ministério pode gerar governabilidade. Certamente, isso é mais barato para o governo. a criação desses ministérios, caso, hoje, com custo, do que o pagamento do orçamento secreto, como era feito até a semana passada. Pessoal, a gente está numa outra expectativa hoje, e uma expectativa mais nossa aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, que envolve o leilão do metrô aqui de BH. Malco Camargo, você quer começar com você, já que você está com a palavra? Esse leilão deve acontecer hoje, lá na B3, com a previsão da tão esperada linha que liga a região do Barreiro. Finalmente, né, Júnior? Apesar de ter alguma resistência, apesar de ter uma entrega no patrimônio público no final de governo, que não vai mais acontecer a partir do próximo governo, mas não há dúvida da necessidade e da urgência da intervenção aqui no metrô da capital, e não há dúvida também da incapacidade da área pública de fazer as intervenções necessárias. Bem-vindo a esse leilão, tomara que ele ocorra e que possa, de fato, sinalizar mudança nessa área tão importante, talvez a área mais importante da capital mineira neste momento, que é o seu transporte público. Rita Mundi, o Malco gosta muito dessa frase, eu vou usar ela para levantar a bola aí para o seu comentário. Antes tarde do que mais tarde? Pois é, mas está bem mais tarde, mas graças a Deus, vamos ter uma melhoria, acredito eu, na condição do transporte público, e eu quero aqui também parabenizar e reforçar a minha opinião favorável ao leilão que aconteceu ontem dos parques, aí nós estamos falando do Ibite Poca e estamos falando também do parque do Itacolomi, aqui em Ouro Preto, Itabirito, 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 Itabirito. Então, eu acho que a indústria do turismo, a logística, vão melhorar bastante, porque o grande gargalo, o grande problema é a falta de dinheiro do Estado para investimento e com esses leilões a iniciativa pública entra e queria, inclusive, mandar um recado aqui, por mais que eles não concordem, aqueles metroviários que estão fazendo protesto, eles têm que pensar que os investimentos virão, novos empregos serão gerados, haverá uma ampliação da malha metroviária aqui em Belo Horizonte, Então, vamos pensar no futuro e vamos pensar na melhora da qualidade de vida do cidadão. Então, que eles se preparem para novos desafios, para novos empregos, novas linhas de metrô e vamos pensar para frente. Eduardo Costa, parece que agora teremos lá no Barreiro a estação José Eduardo da Costa. Você sabe que poucos são os assuntos que me tiram do sério, esse é um. Eu peço a Deus toda vez que eu vou falar disso para me ter muita cautela. Eu quero... Desculpa, às vezes eu lembro que você ficava muito nervoso comigo, quando você falava do metrô, eu falava, não vai, não vai acontecer, eu daria pra me bater. Sabe, olha aqui, eu quero dizer para os metroviários e para os petistas que são contra, são contra a privatização, primeiro, que o respeito é um direito. Segundo, que a principal alegação deles é de que vão entregar um patrimônio por preço de banana. Mas eu preciso lembrar que o Marcelo da Fonseca, essa excelente contratação da Itatiaia, fez o levantamento e contra números não há argumento. O metrô, esse trem metropolitano, esse fake news que a gente tem há 40, 50 anos, deu prejuízo em 17 de 180 milhões, em 18 de 244 milhões, em 19 de 196 milhões, em 20 de 243 milhões, no ano passado, 167 milhões, e neste ano, até outubro, 105 milhões. Se der de graça, já é lucro para o erário público. Então, eu respeito, mas não consigo captar. Agora, eu quero lamentar é a covardia dos outros. Eu respeito os metroviários, respeito os petistas, mas eu quero lamentar a covardia da Câmara Municipal de Belo Horizonte, da sua presidente, de todos os seus membros, especialmente dos vereadores que são votados no Barreiro. Eu quero lamentar a covardia dos prefeitos da região metropolitana, especialmente os que estão a oeste e que serão diretamente impactados, o de Birité, por exemplo, com o metrô no Barreiro. Quero lamentar efusivamente a omissão, a indiferença, a negligência do prefeito da capital, Fuad Noma, de que eu gosto. Quero lamentar a omissão generalizada dos mineiros, a Assembleia, todo mundo... Ô, Júnior, só o governador Zema está lutando para fazer esse metrô andar, só o governador. E quem não está contra, está calado, omitindo-se, que é o pior crime que eu posso entender. É deprimente, parece que o governador falou com o Alckmin, o vice-eleito, nota mil para o vice Alckmin, não é à toa que o Lula escolheu aquele homem da... E ele maneirou a onda, ela falou, vão fazer o leilão. E concordo com o Malco, concordo com o Alexandre Silveira, que é o senador, e com todo mundo que quer proibir esse tipo de transação em termos de transição. Mas essa não, é covardia. Ô, Ricardo, quando o Eduardo trouxe esses números aqui de prejuízo, e a passagem aumentou nos últimos tempos, teve um aumento escalonando. Com esse prejuízo todo aí, quer dizer que a passagem que é cobrada hoje é insuficiente para arcar com os custos do processo. Ou então falta gestão. Ou então falta gestão. Ou então as duas coisas. As duas coisas. E aí eu te pergunto, a gente pode esperar então a partir desse leilão um aumento de passagem? Acho que não, Júnior. Não dá para cravar isso, não. Vou falar agora um pouquinho minha experiência como empresário. Quando a gente faz a formação de preço de um produto, a gente leva em conta principalmente dois aspectos, são os custos fixos e os custos variáveis. O grande problema, a meu ver, é que esses custos fixos que têm essa estrutura do metrô, ele é, como a gente acabou de falar, do governo federal, ele é superdimensionado. Então, quando você tiver isso na mão da iniciativa privada e nessa iniciativa privada fizer uma gestão eficiente, tratar o metrô como uma empresa, como uma corporação, com governança corporativa, esses custos todos fixos, eles vão cair bastante e talvez aí sim, pode ser até possível que a passagem cai de preço, porque talvez se chegue a uma conta em que você pode cobrar menos porque você tem um custo menor de toda a infraestrutura. Eu não estou tão confiante como você ainda não. Eu só acredito vendo esse metrô quando começar a ver a obra, eu vou acreditar. Ontem... Não, eu não sou tão otimista assim não. O Eduardo... É porque eu só falei que eu acredito no metrô depois que eu vou andar nele e descer na estação do Eduardo. Porque ontem, Edu, você falou agora dos vereadores, uma vereadora, a vereadora Isa Lourença do PSOL, entrou com uma outra ação pedindo para suspender o metrô. Eu a respeito até porque ela é bilheteira, ela trabalha no metrô. Ela está dentro. O que mata é a indiferença dos outros. E já que eu te atrapalhei, que eu te atrapalho mesmo, sobre aumento de preço, sobre aumento de preço, é a mesma coisa que o cara fala assim, você defende para a estação de rodovia, nós vamos pagar. Paga, mas tem rodovia. Se pagar e tiver metrô decente, se aumentar, porque tem que ter dois anos aumentar, aí está vendo, Eduardo, aumentou o valor. Mas o pior é pagar. Hoje não tem metrô. Mas não é uma regra. Isso que eu quero deixar bem claro. Não significa que pelo fato de ser privatizado, a passagem vai subir. Não, de forma alguma. E ainda que suba, como você falou, se você, Prêmio Lino, tiver a contrapartida, tiver um serviço eficiente sendo entregue, é um pouco melhor. Eu vou torcer. Eu espero que a justiça não acate esse pedido da vereadora. Deixe prosseguir. E aí a gente, como diz o Júnior, vire essa página. E quem sabe, daqui a uns 50 anos, no mínimo, a gente tem pelo menos uma expansão de uma linha do metrô aparecendo em Belo Horizonte. Mas eu preciso de lembrar. São 22 anos sem investimento de um centavo. E como acabei de dizer, são anos e anos de prejuízo contínuo. É. Vamos torcer, então, para que esse leilão aconteça, para que a nova linha chegue. Outras linhas também, né? Porque eu acho muito pouco uma linha só, né? Belo Horizonte merecia muito mais. É só comparar com capitais como Salvador, por exemplo, que nos últimos anos conseguiu fazer linha para todo lado. Rio de Janeiro furando buraco para todo lado. São Paulo também, só que em Belo Horizonte que as coisas não acontecem. Turma, ponto final no nosso Conversa de Redação. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti